emissoras do rádio. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal na esquina da comunicação e está na linha conosco o deputado federal de São Paulo, Kim Kataguiri. Boa tarde. Boa tarde, Jeremi, boa tarde, Tamine. Em primeiríssimo lugar, deputado Kim Kataguiri, queríamos ouvi-lo a respeito das revelações do Intercept. Ontem, nova leva de revelações. O senhor sempre foi um combativo, militante contra a corrupção e apoiou muito a Lava Jato. A Lava Jato está ficando comprometida por essas revelações ou não? Eu acredito que não, viu, Jeremi? Primeiro porque a gente precisa ainda passar essas revelações, essas mensagens por uma perícia pra averiguar o que é verdade e o que não é verdade, né? E segundo que ainda que tudo que falar seja verdade, nenhuma ilegalidade foi cometida e isso dentro do sistema jurídico brasileiro, né? E que eu ao qual eu tenho muitas críticas nesse sentido e por quê? Explico. O nosso sistema constitucionalmente é um sistema acusatório, né? Um sistema que separa a acusação da defesa da figura do juiz. Porém, o nosso código penal, o nosso código de processo penal, aliás, que é de mil novecentos e varenta e um, ainda dá muitos poderes ao juiz que mantém certas características de juiz inquisidor. E eu ouvi muito, muito no plenário, né? Da semana e na semana passada, parlamentares falando não, mas o juiz não pode produzir prova, o juiz não pode produzir prova, o juiz não pode produzir prova, mas na verdade o juiz pode produzir prova, né? É o artigo cento e cinquenta e seis do Código de Processo Penal em que o juiz de ofício pode ordenar mesmo antes de ter iniciado a ação penal, mesmo antes do Ministério Público ter apresentado denúncia, ter começado o processo penal e efetivamente desde todas as partes terem sido citadas, já ter sido apresentada a referencial, mesmo assim já é facultado, ou seja, o juiz já tem o poder de mandar produzir antecipadamente as provas que ele considere importante pra elucidar o caso, ou seja, mesmo na fase de investigação, o juiz sem pedido do Ministério Público, ou seja, sem ser convocado, sem, mesmo ele se mantendo na inércia, ele pode de ofício pedir pra que diligências sejam, sejam realizadas, né? E isso é uma característica que eu critico no nosso, no nosso sistema, não, não só na questão penal, mas em diversas outras questões, que por exemplo, eu te acuso, Juremir, de ter me aplicado um golpe, e aí eu apresento os documentos comprovando que você me aplicou esse golpe, e aí você mostra outros documentos falando que não, que você não me aplicou esse golpe, que o contrato, eh, tava tudo certo, que você não cometeu o crime de estelionato. O juiz pergunta pra mim, pra você, se a gente deseja produzir mais alguma prova, né? No curso dessa, dessa ação. Aí eu falo que eu não quero mais produzir nenhuma prova, e você diz também que não quer mais produzir nenhuma prova. Aí o juiz diz, não, vocês não querem produzir prova, mas eu quero passar uma perícia, né? Eu quero produzir uma prova pericial sobre os documentos que foram apresentados pelo aqui. Ou seja, eu que dei início à ação, eu que tenho interesse em, ah, te processar, né? Nesse caso, eu que tenho interesse que a ação seja levada em frente, não pedir pra que nenhuma prova seja produzida. Eu falei, não, julga com base no que eu apresentei e no que a defesa apresentou e encerra o caso. O juiz pode, de ofício, sem conversar comigo, sem conversar com você, sem perguntar se nós queremos arcar com os custos dessas provas, pedir pra que a prova pericial seja produzida. Ou seja, na minha visão, é um resquício que a gente tem ainda do sistema inquisitório. Agora, é o que a gente tem na nossa legislação. Na nossa legislação, o juiz faz parte do processo de investigação, mesmo antes da ação penal. É o que até, eu me lembro, alguns professores meus chamavam de juiz Hércules, né? Aquele que pode agir sem ser provocado. É um, é uma falha, a meu ver, né? Quanto liberal, não acredito no juiz, né? Com superpoderes como ele tem hoje, né? Nem no Ministério Público com superpoderes como tem hoje. Agora, deputado, foram delegados pela Constituição, pelo Código de Processo Penal. Deputado Kim Kataguiri, o o inciso quarto do artigo duzentos e cinquenta e quatro do Código de Processo Penal diz assim, o juiz dar-se-á por suspeito e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes. Aí, nessas revelações do site, o juiz Moro manda a mensagem ao procurador Dallagnol. Prezado, a colega Laura Tesler, de vocês, é excelente profissional, mas para inscrição em audiência, ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com descrição, tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada essa mensagem. Não é um aconselhamento a uma das partes? Olha, é nesse ponto, Viremi, que nós temos uma contradição na nossa própria legislação, porque ao mesmo tempo em que você tem essa determinação em relação ao aconselhamento, no próprio estatuto da magistratura, que foi referendado pelo CNJ, inclusive esse dispositivo recentemente, a gente tem a previsão de que a qualquer tempo o Ministério Público, qualquer das partes do processo, a própria defesa também, podem procurar o juiz, isso evidentemente na realidade que a gente vive hoje, pode traduzir em mensagens espirituais, para retirar dúvida ou mesmo ter o aconselhamento de qual ação tomar dentro do curso do processo. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem essa previsão no Código de Processo Penal, a gente também tem uma previsão referendada pelo CNJ, ou seja, não é só uma previsão que foi positivada e que está lá sem nunca ter sido discutida, uma decisão, uma previsão legal, positivada, ou seja, que está na lei e que foi discutida pelo CNJ, que já foi algo de discussão, para saber se era constitucional, se estava de acordo ou em desacordo com os princípios da justiça brasileira, determinando que sim, qualquer uma das partes pode procurar o juiz a qualquer tempo, inclusive sem marcar horário, já está no gabinete, sem autorização, inclusive. Então, nesse ponto, falha da legislação brasileira, a meu ver, mais uma vez, é o ponto, eu critico, eu não acho que o juiz deve ter todo esse poder, que o Ministério Público deve ter todo esse poder, ainda mais no sistema brasileiro, que mais do que produzir prova, o juiz pode de ofício determinar início de investigação, né? O juiz fala, bom, eu estou desconfiado de uma coisa aqui e iniciei uma investigação, coisa que, ao meu ver, não faz o menor sentido do sentido do sistema acusatório, porque se o Ministério Público não levantou suspeita, não é o juiz que precisa levantar, mas está dentro da nossa lei e todos aqueles que criticam agora o juiz Sérgio Moro por seguir a lei dentro desses termos, nunca criticou em nenhuma outra operação, como eu critiquei em operações e em casos anteriores, o sistema em si. Agora, como envolve um agente político, que é o ex-presidente Lula, que é o protegido do partido dos trabalhadores, tem essa, tem esse, esse incômodo especificamente com o caso dele, mas esse poder o juiz tem e faz uso dele, todos os juízes, não só o ex-juiz Sérgio Moro, em todos os casos pelo país inteiro e o que dá margens ao que a gente pode considerar e mesmo a posição topográfica, né? Não sei se você já esteve presente num num julgamento, Juremi, mas o Ministério Público, ele fica acima da defesa e do lado do juiz. Exatamente. E são dois, são dois agentes ali que tomam café todo dia, que almoçam todo dia. Evidentemente, no processo brasileiro, o advogado, a defesa está numa posição de desvantagem e é algo que eu critico vermente, mas é a nossa legislação. Quero mudar um pouquinho a pauta, deputado Atalini, que fala com o senhor, boa tarde. Em relação ao movimento que começou a ganhar fôlego nos últimos dias, relativo à reforma da Previdência, a mobilização de parlamentares pra tentar minimizar o impacto do texto original do Palácio do Planalto em relação às aposentadorias especiais dos próprios deputados e senadores. Já acompanhei, visto a manifestação nas redes sociais, sei que o senhor está tentando montar um movimento de resistência. Agora, essa ação, essa investida de parlamentares que querem manter a aposentadoria especial, não serve pra colocar totalmente em xeque o discurso do Palácio do Planalto de que a PEC vai acabar com privilégios? Não, com certeza, né? Os parlamentares que agem nesse sentido, não só querem preservar os próprios privilégios, como também acabar com o discurso do Palácio do Planalto e de todos os parlamentares que defendem a reforma, como eu, de que a reforma acaba com todos os privilégios. Pra mim, inclusive, dentro do texto que foi enviado do Ministério da Economia, nós poderíamos deixar a regra mais dura ainda, não só o parlamentar se aposentar com idade mínima de sessenta e cinco anos, né? Ou seja, igual tudo que a gente propõe no regime geral e no regime próprio, como pagando um pedágio de cem por cento na fase de transição, né? Que é o de cinquenta por cento da iniciativa privada e no relatório, pelo menos até agora, do deputado Samuel Moreira é cem por cento para os servidores públicos. No mínimo, nós tínhamos que ter uma regra mais dura do que os servidores públicos, tendo uma idade mínima de sessenta e cinco e uma fase de transição de cem por cento de pedágio. Agora, eu duvido muito que isso vá prosperar. Mesmo quando me manifestei no Twitter em relação a isso, muito rapidamente, o deputado Alceu Moreira, que é o presidente da frente parlamentar da da agropecuária. É, o presidente estadual do MDB aqui no Rio Grande do Sul. E se manifestou favoravelmente a minha mobilização para barrar essa iniciativa e a gente sabe que, e eu tenho bastante atuação, principalmente recentemente em relação ao licenciamento ambiental, uma relação próxima com a com a frente do agro, a gente sabe do poder que essa bancada tem, né? O bancado de mais de duzentos deputados e que muito dificilmente eu não vejo força, eu não vejo parlamentar dando a cara pra votar um destaque desses e também não vejo o deputado Samuel o relator incluindo negócios desses eh no seu relatório pra evitar desgaste dos líderes partidários. Agora, é importante ficar atento porque a gente também não pode tomar como vencido só porque é um tema que traria desgaste pra determinados deputados, nem sabe que certos deputados eh chamado baixo clero, né? Não se elegem com base na opinião pública, estão um pouco se deixando com opinião pública porque eles se elegem com eh dentro das suas regiões ali limitados, né? Com com um eleitorado muitas vezes que não tem eh muito acesso à informação, não tem muito tempo a se preocupar com política e e vive eh de políticas eh públicas ali de repasses de de verba federal a políticas públicas estaduais e municipais. Então acho que a gente precisa ficar atento pra que isso não aconteça sob pena de comprometer a reforma previdenciária, a gente quer a favor da reforma votar contra porque eh se indigna, né? Com o fato de terem incluído posteriormente vantagens, privilégios pra políticos e o segundo eh da da reforma ser aprovado, mas passar uma imagem negativa do Congresso Nacional e negativa nesse nesse ponto eh uma que seria uma crítica justa de que o Congresso estaria penalizando a sociedade, né? Porque é o por mais que haja o combate de privilégios é um sacrifício coletivo, todo mundo vai trabalhar mais, né? E eh eh na pior das hipóteses pra continuar eh recebendo a mesma coisa, mas vai trabalhar mais, é um sacrifício coletivo da sociedade, se os parlamentares se ou parem disso é uma demonstração de de hipocrisia, de corporativismo, né? Agora o que o senhor mencionou é interessante, né? Não há não é que os deputados ou pelo menos parte considerável dos parlamentares não queira manter esse privilégio, é que eles não estão dispostos a arcar pelo menos parte deles com o desgaste vinculado à ação, a exceção daqueles do baixo clero, como o senhor mencionou, que de fato não não se importam com a opinião pública agora, tanto que os demais fazem esse movimento tentando alterar o relatório na comissão especial pra não ter que sujar as mãos, digamos assim, apresentando uma emenda no plenário com esse conteúdo. Exatamente isso, né? Se eles apresentam uma emenda no plenário e destacam essa emenda, ou seja, precisam votar nominalmente, cada deputado precisa colocar o dedo pra falar se vota sim ou não aposentando de especial dos parlamentares, aí com certeza isso tem uma derrota acachatante. Agora, se eles conseguem pressionar o relator o suficiente pra que o relator coloque no relatório, aí não tem o nome de ninguém porque a votação vai ser quem votou a favor do preço original, quem votou contra, perdão, quem votou a favor do relatório, quem votou contra o relatório, e aí você põe todo mundo no embalar. Eu, por exemplo, se tiver uma modificação nesse sentido, fico em dúvida, né, na votação, porque eu sou a favor da reforma presidenciária, mas aí o relator faz uma modificação em que a reforma presidenciária mantém privilégio pra parlamentares, o meu próprio discurso, a minha própria posição, entra em contradição. Então, é uma manobra inteligente, apesar de inteligente pro mal, mas inteligente que os parlamentares querem manter seus privilégios, mas, mais uma vez, eu reforço, duvido muito que vá prosperar e eu vou trabalhar pra que não prospere. Deputado Kim Cataguiri, o senhor lutou muito, dentro dos seus princípios e ideias, por uma transformação, por um Brasil melhor. Seis meses depois desse novo governo, o senhor vê algum sinal de melhora? Olha, Júlio Amir, eu acho que com a segurança, né, e é uma coisa que eu temia muito, até em entrevista com vocês, eu já já espressei diversas vezes, né, o meu temor em relação a uma possível não aprovação, uma aprovação de uma reforma presidenciária desidratada, né, eu tinha muito receio, eh, em relação a, ao futuro do país, a geração de, de emprego e de renda, a recuperação econômica do país e a possibilidade de a gente viver uma crise pior do que a gente viveu, eh, durante o governo de uma causa, caso a reforma presidenciária não fosse aprovada. Mas, recentemente, o governo tem mudado de, de postura na condução política, né, exemplo disso foi a votação do crédito suplementar, em que o PSL, o governo, o presidente da república, o ministro chefe da casa civil, sendo todos sentaram com a oposição, sentaram com o PT, com o PCdoB, sentaram com o PSOL, fizeram um acordo pra que houvesse, eh, liberação de verbas pra educação, em troca, a oposição não obstruiria votação, nem votaria contra o crédito suplementar. Tivemos, aí, uma votação unânime de quatrocentos e cinquenta votos a zero, né, em relação ao crédito suplementar, que evidentemente não vai se repetir na reforma presidenciária, porque é um assunto muito mais polêmico e espinhoso e que você tem divergências de mérito, de fato, não é só posição, eh, política em relação a ser a favor ou ser contra o governo, mas você já tem o apoio de dezesseis partidos ao relatório do Estado Samuel, que já prevê pelo menos uma economia de novecentos bilhões de reais. Então, sim, eu vejo perspectiva de melhora, nós temos também, ó, a reforma tributária que tá caminhando aí, eh, por debaixo do radar, né, quem tá, acredito até que a imprensa deveria dar mais atenção a isso, porque já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, será instalado, eh, muito provavelmente já nas próximas semanas a Comissão Especial e é uma reforma que, eh, na, em sua maior parte, pelo menos, até onde eu vi, ah, até agora, é boa, porque vem no sentido de simplificar, né, de unir, ah, os impostos, eh, principalmente os impostos sobre o consumo, sem, ah, criar o atrito entre os estados, sem criar o atrito entre os prefeitos, que geralmente imperam as reformas tributárias. E final disso, a meu ver, foi a histórica aí do Bovespa, que vai ter mais de cem mil e acredito que após a aprovação da reforma eh, presidenciária e da reforma tributária, pode bater esse ano cento e vinte mil. Eu sou, eu tô otimista em relação a isso, Jeremi. Muito bem, deputado Kim Kataguini, mais uma vez, obrigado por esta entrevista, bom final de semana.